Olá galerinha do Mega Loucos Kids, eu sou a Valéria, eu sou o Luque e temos um convidado especial, o Homem-Aranha. E hoje a grande brincadeira é não escolha a bebida errada. Estamos aqui com a Luana, vem pra cá Luana, que vai nos ajudar nesse processo das bebidas. Ok, mas antes de começar o desafio, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like. Vambora! Ok, agora vamos para outra sala enquanto a Luana prepara as nossas bebidinhas. Tá, nesse copo aqui eu botei água de milho, com um pouco de água, e nesse aqui eu coloquei mais coquinha. Então, vamos ver qual que eles vão escolher. Voltamos! Eu vou sentar desse lado aqui. Tá, eu vou sentar desse lado aqui, só dessa vez, depois a gente vai tirar por aí. Vamos trocar? Não, não. Tem que ter sorte. Vamos provar. Vamos provar? Fecha o zóio. Não vou ficar espiando. Como é que eu vou enxergar? Um, dois, três e já. Tem mais alguma coisa aqui? Você vai tomar tudo? Não, é milho. É água de milho! É só água de milho? Com um pouquinho de água. E o que que seu é de que? O meu é de morango. Ah! Tá, ok. Então, você pegou a primeira bebida boa e eu peguei a bebida ruim. Então tá, vamos para a segunda rodada. Ó, nesse copo aqui, eu coloquei isso. Nesse outro copo, eu coloquei isso aqui, só que com um pouco de água. Então, vamos ver qual que eles vão escolher, né? E agora eu vou ter sorte. Não, não, pera aí. Vamos trocar de lado, né? Eu vou escolher a bebida certa. Quer de novo esse lado? Ou tu quer... Tá, vamos trocar. Vamos tirar para o ímpar, para o ímpar. Para. Ímpar. Ganhei. Ímpar ganha o quê? Ah, eu vou continuar desse lado aqui. Ah, vamos trocar. Não. Tá, eu não vou trocar. Tá? Vamos lá. A sorte. Os dois juntos? Um, dois, três e... E a lavurra ainda tomou de novo. É alho. Alho? Que nojo. E o teu, o que que é? O meu é leite fermentado. Ah, é pior que eu tive azar mesmo que a gente fez para o ímpar ainda. O maior meu dia de sorte. Que nojo. Agora vamos para o terceiro round. Vamos, Raluque. Bom, então agora para o terceiro round, neste copo eu coloquei isso daqui misturado com água. E neste copo eu coloquei e isso daqui misturado com leite. Uh! Agora vamos... Peraí! Agora vamos... Agora vamos... Vamos ver o que que a Luana colocou para nós. Qual lado você escolhe, Ivana? Vamos trocar de lugar? Eu vou ficar aqui. Agora eu não quero trocar. Hã? Vai ficar isso? Pazar três vezes de pazar. Vai ficar neste? Não quero trocar. Não quero. Vou ficar aqui neste. Hã? Vamos lá então. Terceiro round. Vamos lá então. Três. Vai. Três. Dois. Pode estar meio gelado? Lutino, o que que é isso, gente? Eu peguei Nescau. Eu peguei Nescau. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Tomate? Ketchup com água. Hã? 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 Quanto é que tá? Hã? Três. Três do zero para mim. Hã? Devia ter trocado. O que que é aqui? Nescau. Hã? Hã? Eu ia te falar. Tu tá perdendo só por esse lado. Vamos lá, vamos lá Luana. Vamos lá. Round quatro. Para o quarto round, eu botei nesse copo isso daqui. E nesse copo, por enquanto, eu só coloquei água. Mas agora nós vamos fazer a misturinha do dia. Ó. Hum, que nojo. Pode vir. Uh, uh, uh. Olá. Agora até soltei meus cabelos, passei um batom vermelho. Para me dar sorte. Eu tô com azar hoje. Vamos lá, vamos lá. Tá, mas agora vamos trocar de lugar, né? Dá, vamos trocar. Vai ver se me dá certeza. Nossa, bem que eu tô ganhando sempre desse lado aí. Vamos lá então. Um, dois e... Vai. Vai, vai então. A baléria de um galão. Que que é isso? A baléria de um galão. Que nojo. Que que é aquilo ali. A baléria de um galão. Que que é isso? Água com ovo! Por que você não gosta de ovo? A gente foi trocar, não acredito! Eu peguei iogurte de coco. Ai meu Deus! Ai precisa de um pano, a gente precisa botar um... Produção! Meu amor de Deus! Eu perdi de novo! Ok, ok! 4 a 0 4 a 0 4 a 0 pra mim! Vamos lá então! Não valeu de nada esse botão vermelho! Round 5 Neste copo, eu coloquei isso daqui, que é o bom! E nesse copo eu coloquei isso daqui nesse copo que não quer azul né? E nesse copo, que é o rumo eu coloquei isso daqui com água! E nós estamos no quinto round! E eu estou como? 0 Perder! 4 a 0 pra mim! Par ou ímpar? Ele escolhe o número par! Número par! Ímpar! PEM! Ganhou! Qual tu escolhe? Escolhe o lado! Eu vou escolher... Esse aqui que sempre perde! Esse? Esse! Qual tu quer? Quero o meu de sempre! Se eu estou perdendo aqui, eu vou ficar até o final! Então vamos trocar! Uma hora a gente ganha né? Vamos ver o que a Luana aprontou para nós! Eu acho que nessa altura do campeonato nem ganha o pai! Foi meu dia de sorte! Vamos lá! Vamos lá! Meu pai! Pai nosso céu! Foi! Toma direito isso aí! É pêssego? Pêssego? Água de pêssego! E pêssego? Tem uns pedaços de pêssego! Pimenta! 5 a 0! 5 a 0! 5 a 0! Ok, vamos para o último round agora! Sexto round! Se eu perder, meu Deus, não é meu de sorte mesmo! Não tá dando muito certo! Ah! Tá! Pro sexto e último round, eu coloquei aqui, nesse copo, um chá! E nesse copo, eu vou misturar tudo de ruim que eu coloquei nos rounds! Essa aqui é uma coisa nova, que eu ainda não tinha colocado, que é o azeite! Vou botar aqui um pouquinho! Vamos botar um pouquinho de pimenta! Vamos colocar ketchup! Pasta de alho! Vamos colocar um pouquinho de milho! Pimenta! Meu Deus! E ovo! A pessoa que pegar o ruim, dessa vez, se ferrou! Esse aqui, o chá, eu vou colocar desse lado! E esse aqui, o ruim, eu vou colocar desse lado! Êêêê! Último round! Uhul! Ué, mas que isso? A minha aranha apareceu aí no meio do nada! Ô, a minha aranha apareceu de novo! Voltou pra me dar suerte! Ô, a minha aranha! E agora, vamos lá! Vamos ver! Para ou ímpar? Para! Ímpar! Ganhei! Não, eu queria... Eu escolho, eu escolho! Eu quero... Esse lado! Tá bom! Já tô sentada aqui, vou ficar aqui! Tá! 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 Um, dois, vai! Vem da Agaprodução! Tá bom! Três, dois... Não tá saindo o meu canudo! Esse aqui tá no fundo, vai! Agora vai! Que foi? Foi o peço da mãe, baleia! Meu Deus, no sofá! O que que é? O que que é? O que que é? O meu sábado não aguentou isso, meu Deus! Eu não sei o que que é isso! Ah, pimenta? Esse aqui, era uma mistura de milho, ovo, pimenta, azeite de oliva, água fácil de alho! Usou todos os ingredientes ruins que a gente usou no vídeo! Exatamente! Ah, meu Deus! Isso aí, galera! Seis a zero pra mim! Nunca perdi um desafio tanto assim! Quase morri, vou direto pro... 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 Tá bom, gente! A Valéria foi morrer ali e já volta, tá? Então tá, galera! Não deixe de se inscrever no canal! Curtir o vídeo! E te acervar no sininho! Uhul! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Até o próximo vídeo! E eu vou estar com mais sorte! Tchau, tchau!